Olha quem vai falar de namoro de novo, a especialista em namoro. Brincadeira, gente, eu disse, tem uma coisa que eu não sou especialista em namoro. Até que todos os meus terminaram. Música da Praça Nossa. Oizinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre término de namoro. Gente, eu não sei. Eu ando assim criativa, vocês estão vendo, né? Monotemática eu tô. Eu só falo de uma coisa. Porque é um problema recorrente e a minha missão nessa internet é gerar mulheres curadas. E como eu sou solteira, eu quero trazer pra vocês, como eu estou solteira, eu quero trazer pra vocês cura nessa área. Vamos conversar. Mas antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal. Aqui tem vídeo toda semana, terça, sexta e domingo, ao meio-dia. Blogs, se você quiser acompanhar mais da minha rotina aqui morando sozinha, tá super legal. Me segue no Instagram, que por lá também tem muita coisa boa. A gente é bem mais próximo por lá, eu consigo compartilhar muito mais da minha jornada. E inúmeros conteúdos, tá? Por lá a gente é bem amigo. Inclusive, se você não conhece, eu tenho um livro chamado Primeiro Eu Precisei Morrer. Esse livro é um e-book, ele tem também a versão física, mas o e-book é mais completo, tá? Por isso que eu falo mais do e-book. No final do e-book, ele tem uma lista completa de indicações de leitura, tem capítulos extra, passos práticos pra você mudar a sua vida e muito mais, tá? E por que eu falo tanto desse livro? Porque além dele ser, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já fiz, eu tenho muito orgulho dele, ele é transformador. E eu não falo isso baseado no meu... na minha experiência pessoal, eu falo isso baseado naquilo que eu escuto de quem já leu. E a quantidade de testemunhos que eu tenho de mulheres que foram transformadas e alcançadas pela leitura desse e-book é, assim, sobrenatural. Já tem quase 3 mil leitoras e eu basicamente já devo ter lido uns 2.500, assim, sério. Eu nunca contei, mas é muito mesmo. Muitos testemunhos de mulheres que foram realmente transformadas pela leitura. E eu acredito que você pode ser a próxima. Então, se tem alguma área da sua vida como mulher que você acredita que você precisa se aprofundar, você precisa buscar mais do Senhor, que você tem mais pra receber daquilo que Deus tem pra sua vida. Se você ainda não entendeu o que a Bíblia diz sobre nós, se você tem algumas mágoas e feridas do seu passado, ou se você ainda tá vivendo no Egito, longe de Deus, e você quer uma mudança pra sua vida, pra sua história, esse livro é pra você. Esse livro é pra todas as idades, tanto de mulheres que já estão há muito tempo caminhando com o Senhor, pra que possam celebrar e testemunhar aquilo que Jesus já fez, mas também é muito pra você que acabou de começar e quer se aprofundar, se jogar nessa imensidão do amor de Deus e não sabe muito bem por onde. Eu conto a minha história, eu conto quem eu era, como eu tava envolvida com imoralidade sexual, com... Ai, gente, tanta coisa! Tanta coisa! Com movimentos sociais que me roubaram de mim, com relacionamentos abusivos. Eu mostro o que Jesus fez na minha vida, como ele me transformou por completo. Eu aponto a verdade sobre a Bíblia, aquilo que ela diz sobre nós mulheres. Eu explico o feminismo e como não faz sentido ser cristã e feminista. E muito mais! E eu acredito que você vai ser muito transformada. E pra isso você só precisa clicar no link aqui embaixo, é o primeiro link. Ele custa R$29,90, mas ele vale muito mais do que isso, assim. É um valor irrisório, perto do tanto que ele vai te abençoar. E se você acredita que a sua vida merece e precisa de um empurrãozinho, que você precisa investir em você pra crescer, R$29,90 é muito baixo o valor de investimento pra transformar a sua vida pra sempre. Então corre, adquira o seu e depois me conta o que você achou. Bom, vamos lá, meu povo. Vamos lá que o tema de hoje, assim, ó, é importante. Tô até aqui bem arrumadinha porque é importante o tema de hoje. Eu quero bater um papo com vocês bem de amiga pra falar sobre termo de namoro. Eu fiz um vídeo recentemente mandando você terminar o seu namoro. Se você não assistiu, fica a dica aí. Procura aqui nos vídeos recentes. Eu acho que foi em março que eu postei. Chama Termina Esse Namoro. E é bem explicativo. Eu passo 20 minutos do vídeo te dando motivos pra você encontrar se você deve ou não terminar o seu namoro. Enfim, vai assistir que tá bem legal. Eu fiz esse vídeo falando sobre término de namoro. Vocês gostaram muito. Trouxe muita reflexão e discussão nos comentários. E também na minha DM no Instagram. Vocês sempre me mandam mensagem por lá falando sobre isso. E por eu estar solteira e por eu ter passado por um término de namoro público na internet, né? Vocês acompanharam quando meu namoro acabou. Eu contei pra vocês como foi pra mim e tal. É um assunto que volta muito porque muitas pessoas chegaram até mim por conta do vídeo do fim do meu namoro. Muitas pessoas mesmo, assim. Muitas. E vocês se identificam, né? Porque é uma coisa que todo mundo passa. Em algum momento você vai passar pelo fim de um relacionamento. E fins não costumam ser vistos com bondade, com alegria e com gratidão. E por eu ter passado bem por esse final de namoro, por eu ter uma história com Jesus e eu saber com alegria que eu precisava daquele fim, e por eu ter passado bem pelo fim, muitas de vocês querem conselhos e querem saber o que eu fiz pra passar por isso. E assim, eu explico tudo, como aconteceu e tal, e eu falo que eu não sofri, eu não fiquei na fossa, mas que eu tive outros sentimentos que vieram, que foram ruins pra mim. Eu precisei lidar com raiva, eu precisei lidar com a sensação de... de... assim, de total... Como é que eu posso colocar isso em palavras? Foi uma sensação de... surpresa, eu acho. Mas foi uma surpresa... Sabe, meu, a sensação que eu tinha era de que eu tava passando na rua e alguém tinha levado a minha bolsa, porque foi uma coisa que eu não tava esperando e que veio do nada, que veio como um ladrão. E essa foi a sensação que eu fiquei por muito tempo, assim, de que tinham me levado algo sem eu nem perceber. Porque o namoro que eu tava tendo tava muito bom quando ele terminou. E a pessoa foi e terminou comigo do nada, e aquilo pra mim foi muito surpreendente, assim, tipo, eu lembro que eu fiquei meio... uns dias, assim, tipo, sem entender o que tava acontecendo, e depois veio o sentimento de raiva. Mas eu nunca passei pela fossa, e toda a dificuldade que eu vivi pós-namoro, eu vivi com Jesus. E foi muito fácil passar por isso, porque Jesus me sustentou em todo o tempo. Eu lembro que eu meditava muito sobre o Salmo 37, e eu orava muito pedindo que o Senhor me desse, assim, uma boa conclusão sobre esse fim, sabe? Que eu não ficasse com raiva dele, que eu não ficasse com um sentimento ruim, porque o período do namoro foi muito bom. Mesmo assim, eu não tenho nada pra reclamar do namoro. A gente foi muito feliz, eu fui muito feliz enquanto a gente namorou. E eu não tenho o que dizer, sabe? E aí, por ter acabado tão rápido, de uma maneira tão, assim, eu precisei lidar com os sentimentos que vieram depois. Eu fui pra terapia, enfim, várias coisas aconteceram, quem me acompanha já tá cansado de saber que eu já falei muito. Mas o ponto é, eu mostrei pra vocês que existe alegria e vida depois do fim de um namoro. Eu fiquei alegre, hoje eu dou glória a Deus pelo fim daquele namoro, porque eu sei que eu não era a pessoa certa pra ele, assim como ele não era a pessoa certa pra mim. E glória a Deus por isso. Muito pior seria estar casada com aquela pessoa que não era aquilo que Deus tinha de melhor pra minha vida, entende? E a gente tem que ter essa maturidade de perceber que estar solteira não é uma dificuldade, não é algo ruim. E eu tô tentando te catequizar nesse sentido, porque eu vejo muito, muito, muito constante na igreja, na vida comum do povo de Deus, esse estigma de que ser solteira é ruim. E eu tenho um vídeo também só sobre isso, você pode assistir esse vídeo depois, tá aqui no... acho que foi do ano passado esse vídeo, na verdade eu não sei, não lembro. Não, é desse ano. Fala sobre a vida solteira. E eu vejo muito constante isso na igreja, ser um estigma de meu Deus, você não vai casar? Quando você vai casar? E eu quero muito casar, mas eu não quero que pareça que eu desejar casar significa que eu não tô feliz do jeito que eu tô agora. E é engraçado, né? Porque as pessoas acham que você desejar algo que você não tem, significa que você não está satisfeito com o momento que você tá. E esse é um padrão que a gente precisa quebrar. A gente precisa olhar pra verdade e entender que desejar uma bênção não significa que você não entende que você tá num lugar de bênção também. O término de namoro, ele vem pra corrigir as coisas. Eu acredito veementemente que o namoro precisa acabar, seja no casamento ou seja no fim dele. Eu acho, por exemplo, um absurdo esses namoros longuíssimos, de 10, 12 anos, que não vão pra lugar nenhum. Eu acho que se você precisa de 2 anos pra ter certeza que a pessoa com que você tá é a pessoa com que você quer casar, talvez você nem precise chegar no terceiro ano desse namoro, você pode terminar antes. Porque eu acredito que quando a visão tá alinhada, os propósitos tão batendo, não tem porquê você demorar mais pra se casar. Eu não acredito, não acho que a gente tem que casar com um mês de namoro, de jeito nenhum. Eu acredito que o namoro é uma fase importante pra você conhecer, tomar uma decisão sábia. Não acredito que namoro é bíblico, o namoro realmente não está na bíblia. Mas já que a gente vive numa sociedade onde o namoro tá ali, que seja um namoro aliançado na verdade, com compromisso. Então se você tá com uma pessoa, você viu que você não vai casar com ela, termina! Pelo amor de Deus, pra que você vai continuar ficando com essa pessoa sem ter esse direcionamento? E aí, quando o fim do namoro vem, as pessoas começam a pensar e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Como eu me comporto? O que acontece a partir do fim? E a verdade é que em todo fim a gente encontra um começo. Pode ser que você esteja diante de uma temporada nova tão boa na sua vida, onde você vai descobrir coisas novas. Não é porque aquele namoro acabou que a sua vida acabou junto, muito pelo contrário. veja nesse fim uma oportunidade gigantesca pra você recomeçar. Pra você buscar mais de Deus, pra você conhecer mais a Bíblia, pra você se conhecer mais, pra você viajar, talvez, fazer uma viagem dos seus sonhos, se você puder. Ou então, finalmente, tirar dos seus projetos futuros aquele sonho de fazer uma faculdade nova, ou então de começar uma faculdade, ou então de abrir um negócio, ou então de pedir demissão do emprego e começar outro. Entende? Veja nesse fim a oportunidade de recomeçar a sua vida. Tem uma frase, eu não me lembro agora quem que é o autor dessa frase, mas ela tá no meu coração e eu amo. Não é bíblica, não é nem de uma pessoa cristã, mas se for pra gente viver, que seja corajosamente. Já que é pra viver, que seja com coragem. A vida terrena, ela vai acabar, gente. Ela vai acabar. Então, se não for pra gente viver a vida agora, o tempo todo, olhando pra ela, com os olhos na eternidade, pensando, cara, eu vou pra um lugar onde tudo, a dor vai acabar, não vai ter mais pranto, não vai mais ter tristeza, ou não vai ter morte, não vai ter dor, eu vou adorar o meu Senhor o tempo inteiro. Por que que eu vou viver essa vida como se eu fosse escravizada se eu tenho certeza da eternidade? E tendo essa certeza de que Jesus me espera, de que Ele vai me buscar, de que Ele me salvou, eu quero viver com alegria. Eu quero viver bem o meu trabalho, fazendo tudo pra glória dEle. Eu quero me alegrar com os meus amigos, porque eles são amados pelo meu Deus. Eu quero comer pra glória de Deus, eu quero cuidar do meu corpo, pra glória de Deus. Vai pra academia, mulher, vai fazer um esporte, vai se divertir com as suas amigas, assistir um bom filme, chamar elas pra dormir na sua casa, fazer uma janta, assim, super gostosa, comer no restaurante gostoso, veja no fim uma possibilidade. Às vezes eu fico pensando, quando me vem, né, as tristezas de estar solteira, porque é normal, vem, às vezes eu tô aqui sozinha, né, eu moro sozinha hoje, às vezes vem aquela sensação de, ah, eu queria tanto ter alguém, e aí eu penso, tá, pera, vamos lá, quero ter alguém, mas eu tenho alguém, na minha vida hoje, com quem eu namoraria? Não. Então você quer estar com alguém quem? Ninguém. Então eu tô bem. Entende? Aquela ideia de que eu quero namorar porque eu quero namorar, não faz sentido. A gente tem que querer namorar porque a gente quer aquela pessoa, e não porque a gente quer uma pessoa, não faz sentido isso. O marido, pra você casar com alguém, tem que ser uma pessoa que você olha e fala, cara, eu quero aguentar os seus defeitos, o resto da minha vida, eu quero me submeter a você, e ter convicção de que você é pecador, e você aceitar os meus pecados, e me ajudar a me parecer mais com Cristo, pro resto da minha vida. Agora, você tá com um cara lá, um embuste, que te trata mal, que não quer nem saber de você, que te manda mensagem às vezes, que te maltrata, que não fala que te ama, que não apresenta você pros amigos dele, e você ainda quer casar com esse traste, ou ainda pior, ele te afasta de Deus, e você quer passar o resto da vida com essa pessoa, porque você tem mais medo de ficar sozinha. Gente, isso pra você não soa um absurdo, porque pra mim isso é um absurdo, e quem foi que te falou que ficar sozinha é ruim, ao ponto de você precisar, tá com um cara que é pior do que ficar sozinha. Gente, olha, antes só do que mal acompanhada, é muito verdadeiro, tá, e a gente não tá sozinho, a gente pode ter solitude, mas não solidão, a gente tem o Senhor, e ele disse que não nos deixaria só, ele nos enviou o Espírito Santo, eu não estou sozinha, na minha tristeza eu tenho o Senhor, e eu tenho aprendido a glorificar a Deus, na tristeza, na solidão, e dizer, Deus, eu não tô sozinha, o Senhor tá comigo, o Senhor janta comigo, o Senhor dorme aqui comigo, o Senhor me acompanha pro trabalho, o Senhor me protege quando eu tô na rua, o Senhor está comigo, Tu és o meu bom amigo, eu não tô sozinha. Aliás, dorme comigo nada, porque o Deus que me guarda não dorme, o meu segurança, aquele que me dá segurança, não dorme, nunca dorme o vigilante de Israel, você não tá sozinha, pra que que você vai se sentir, tão triste, desanimado, com medo de terminar o namoro, ou então tão triste, porque seu namoro acabou, eu, olha, vamos lá, tudo bem o namoro acabar, e você ficar triste, porque você é apaixonada por ele, isso faz total sentido, eu entendo essa dor, eu já passei por essa dor, anos atrás, muitos, muitos anos atrás, eu passei por um término, onde aquilo rasgou meu coração, porque eu era apaixonada por ele, e eu vivi uma fase de luto, assim, por muito tempo, porque eu realmente gostava demais desse cara, e eu entendo essa dor, eu já senti essa dor, não foi esse caso agora, desse último namoro, mas antes eu já passei por essa fossa, e eu sei que é muito ruim, mas passa, dor de amor passa, e ninguém nunca morreu de dor de amor, tá? Ninguém nunca morreu, e aí a gente entra naquela outra máxima, que é, tá, se você exterminar, e você gosta dele, provavelmente ele que terminou com você, e por que que você quer estar com alguém, que não quer estar mais com você? Você tem uma boa resposta pra isso? Se você tiver uma boa resposta pra isso, eu me coloco aí convencida, mas eu sei que você não tem, porque não tem uma boa resposta pra isso, por que que você quer estar com alguém, que não te quer? Você é masoquista? O que que é? O que que passou na sua cabeça, quando você tomou essa brilhante decisão, de, ah, eu quero ficar com ele, ele não me quer, mas eu quero, gente, por favor, se respeita, se valoriza, e se permita passar pela dor, então, mas não passe por ela sozinha, entra no seu quarto, fecha sua porta, deita no tapete, no chão, não sei, e chora, eu já passei por isso, chora com Deus, fala, me consola, me mostra que é só o Senhor que eu preciso amar em primeiro lugar, ninguém mais, me mostra que eu só preciso do Senhor pra ser feliz, me cura, me faz ser feliz nessa nova temporada, e prepara um casamento pra mim, mas me faz feliz antes desse casamento, porque é muito triste a gente entrar num casamento, num relacionamento, esperando que essa pessoa me faça feliz, é muito injusto, porque pessoa nenhuma tem essa capacidade de te fazer feliz, você entende? Que é muito, é muito egoíça da nossa parte, achar que alguém tem a obrigação, ou a capacidade de nos fazer feliz, não é, eu não quero ter esse peso, de ter que fazer alguém feliz, de ter que resolver a vida de alguém, eu não sou Deus, Jesus vai me fazer feliz, assim como Jesus vai fazer a outra pessoa feliz, e nós dois juntos felizes, em Jesus seremos felizes juntos, entende? Para com isso, para com isso, eu vejo adolescentes desesperadas, porque não namoram, eu tenho vontade de pegar a cabecinha, e bater na parede, com muito amor, porque gente, adolescente, nem era pra estar namorando, nem se ele gostar de você, não namora, você vai namorar com quem o cara precisa pedir, dinheiro pro pai dele, pra te pagar um sorvete, pra onde que vai esse namoro? Eles só vão querer jogar, é, lendo um fogo, que vocês não vão poder apagar, entende? Para, para, não namora adolescente, gente, não namora adolescente, espera, busca seu futuro, sonha com aquilo que Deus tem pra sua vida, entende o seu propósito, corre atrás do evangelho, prega o evangelho, vai fazer uma boa faculdade, vai viajar, conhecer gente, fazer amigos, e aí quando você estiver correndo assim, sem olhar pro lado, você em alguma hora, vai se encontrar com alguém que tá indo pro mesmo lugar, e aí vocês namoram em casa e são felizes, entende? E é uma construção, é uma escolha, não é místico, não, essa coisa da televisão, do filme romântico, não é assim a vida real, a vida real é real, e na vida real tem dificuldade, tem coisas difíceis, você não vai encontrar o príncipe assim, no cavalo branco, de uma maneira tão fácil e mirabolante, você vai ter que se escolher, você vai conhecer o defeito dele, o pecado dele, ele vai conhecer o seu, e aí as coisas vão se encaixando, vocês vão se escolher, mas não vai ser mágico, não vai ser místico, vai ser real e verdadeiro e duradouro, e com o Senhor no centro, mas mais do que isso, estar feliz sozinha vai te garantir, estar feliz também com outra pessoa, e mais ainda, vai te impedir de viver um relacionamento ruim, porque se você se ama, se você passa tempo com você, se você entende o seu valor, você não vai aceitar alguém que não entende isso também, e aí você foge de relacionamento abusivo, e aí você se blinda contra pessoas que vão te sugar, que vão ser, sei lá, ruins pra você, e a vida funciona, as coisas andam, sabe? Sabe? Vamos lá, gente, vamos lá, a vida é muito longa, é muito grande, mas também ao mesmo tempo, é muito rápida, a eternidade vale muito mais, e aí eu vou encerrar esse vídeo com uma pergunta, tá, você quer passar a eternidade com Deus, você não tá passando a vida terrena com Ele, então por quê? Por que que você quer o eterno, mas você não tá gastando o seu tempo com Ele aqui então? Então aproveita a sua solteria, o seu momento de término, pra gastar tempo buscando ao Senhor, e amando Ele mais, e aí você vai ver como tudo fica diferente, não porque os problemas acabam, mas porque você tem companhia durante os problemas, porque você tem alguém que vai te curar, enquanto você sofre, na sua dificuldade Ele vai te trazer cura, e rasga diante do Senhor, e pede pra Ele consola seu coração, término é ruim, dói, mas passa, e você pode aprender muito com o fim de um namoro, então não perca isso de vista, ame ao Senhor em primeiro lugar, e você vai ver as coisas mudando pra você, porque Ele é digno, Ele é valioso, e Ele é o único que vai nos curar de todas as coisas, também, do seu pé na bunda, ou desse fim de namoro tão difícil, que você acha que você tá passando, que você nunca vai superar, você vai superar, tá bom? Você vai superar, eu já superei muitos amores, muitos, eu fui, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe das minhas histórias, eu já superei muita coisa, você vai também, acredite em você, mas não por você sozinha, mas porque você não está sozinha, porque o Espírito Santo mora em você, que Jesus é contigo, porque Deus, teu Pai maravilhoso, te protege, te guarda, e você vai ser feliz com Ele, e aí depois você encontra alguém pra ser feliz, com outra pessoa também, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo pra uma amiga que tá precisando, desses conselhos, dessa visão também, e não se esquece de comentar aqui embaixo, o que você acha sobre isso, enfim, tá bom? Beijo enorme, tchauzinho!